Ovo, ai, salve, salve, rapaziada Switch mid e a gente vai fazer mobilidade, mano Faz tempo que eu não jogo de rato Nossa, faz bastante tempo que eu não jogo de rato Mas é, é auto-ataque, né, velho Auto-ataque eu sei dar Ai, tomei Apera pegou o MF mid A gente vai fazer mobilidade e vai sair gankando todo mundo Já comecei a comer a botinha aqui pra já acelerar o processo Vai querer dar o que, né, no minion Como é que... Nafiri, velho, como é que é o Nafiri canka? Como é que é o gank desse boneco, velho Bora, 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 bora Ah, tomando o rabo Nem sei como é que é o gank do boneco, velho Eu não sei o que ele faz direito ainda Primeira do dia Então se eu FIDAR Já sabe Tá no Summoner's Code No código do invocador Que eu posso FIDAR Primeira do dia Sei lá Você vai ver Primeira do dia Você pode FIDAR Perde de tempo Pode FIDAR FIDAR não Você pode jogar mal É Meu Deus, mano Boneco chato, velho Porque o cara pegou MF mid, velho Será que ele sabia Que eu tava de rato mid? Que isso, cara Que bom Usei pra farmar Meu minhão aí Senão eu ia perder Bom, beleza A gente já vai fechar a mobilidade Acho que a gente vai Gancar esse bot aqui, hein É Beleza Farmamos É, acho que já fechamos a mobilidade, né É 700 Aqui a gente já fecha Ficou de bola Eu vou maximizar o Q mesmo Pelo menos no começo aqui Mano Não tem como você gankar isso aqui, velho Como é que você quer gankar isso aqui, velho Explica Ainda Preciso me acostumar a usar invisibilidade, velho Ela tem TP Ela vai dar TP Mas dá pra tirar de todos Opa Tô concentrado aqui Que faz tempo que eu não jogo de rato, velho Beleza Será que eu ponho mais um ponto no Q? Acho que não Vou botar no E agora Pronto Fechamos nossa mobilidade Agora a gente vai causar Perseminar's Rift É isso que a gente vai fazer Bom, eu ia, né No caso Eu ia bot Só que não tá compensando Eu ia bot agora, velho Ou tá Vamo lá Vamo ver Ai Meu Deus Minha água caiu Desgraça, velho Vamo aí Ainda bem que caiu pouca água, velho Esse mundo tava ferrado Morreu Esse aqui não vou nem gastar o E Bora Aí, ó Começou Começou a brincadeira Gastei o Exaucho Sei lá por quê Por quê que gastei o Exaucho Toma Toma Já peguei meu Blue Vamo que vamo Meu Deus O chato é empurrar essa rota aqui, né, velho Será que se eu fizer AP é melhor? Não, eu vou fazer AP não, velho Rato AP não rola Agora eu posso spamar a habilidade Que eu tô de Blue Quero ir nesse bote, hein Ó Tô querendo ir nesse bote, hein Eu vou lá, eu vou lá Foda-se Foda-se, eu vou lá Quero nem saber, mano Vamo embora Mobility Parece que eu peguei mobilidade Já pinca aqui Vamo que vamo Tô invisível Bora, 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 bora Chora Chora, chora Chora, porradão É o Gankas É o Gankas Não, me ajuda aqui, velho É isso que eu vou ficar fazendo, basicamente, velho Rato mid Rusha aquela mobilidadezinha Tá aí Gankando com um doido Será que eu consigo empurrar a rota aqui? Hum, acho que não vai dar Pensi que ela tinha ido base E tem o Faço aqui Cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer faca de Static Sabe por quê? Porque eu consigo empurrar a rota E aí eu consigo sair da lane mais vezes Tá ligado? Me ajuda a empurrar a rota Depois eu ainda faço o Hunan Tá ligado? Porque eu empurro a rota rapidão Nossa, perdi muito HP aqui, hein Pô, me ajuda aqui, velho Porra, que desgraça, mano Meu Deus Eu creio base, velho Quanto que é o Static? Porra, 3 Sky é muito caro, velho Beleza Ah, eu tinha que dar o B antes Eu esqueci Bom, é isso Hum Pô, dá pra ir pro top, hein Tudo bem, tudo bem Por enquanto não Por enquanto não Quero fechar minha Static 1k de ouro Opa Mão, show o Ganko E eu vou dar i-vai-se top Vai ser lá no top mesmo que eu vou Deixa ele base não, velho Aí Bora, tô chegando Bora, 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 bora Meu Deus Joguei mal ainda Joguei mal pra caramba Mas tudo bem O que importa é que ele morreu Ah, fechei meu item Nem vou lá Foda-se Interessa Fechei Aí eu vou fazer o que agora? Hunan Pra empurrar a wave rapidão E eu não perder mínimo Quando eu for dar roaming Ih, caralho, morreu Tá de boa, tá de boa Agora a gente empurra a rota Ó, que suave Ó lá, empurrei Chora Rei do roaming Fora, saio Fora, rapá Isso, bunion Isso, bunion Não, não morreu Meu Deus, cara Morre pro veneno Ele não morreu pro veneno Não morreu Falta um auto-ataque, cara Que triste Que triste Que triste, viu Velho Tô triste Pra esse útil Eu teria matado Fora, rapá Eu podia ter me matado Na útil, viu Ai, ai Pô, velho Eu quero sair da lane Só que o cara não me dá um cover, mano Ah, na Fury aí, velho Na Fury Na Fury Beleza, vamo lá, vai Dá pra dar a bot Vou pegar esse cara aqui Então, velho Ah, vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Matei Foda-se É isso Será que o Caim vai vir aqui? Melhor ainda se eu conseguir dar o Ramin Agora Fora, você fora, você fora Você fora Vai fora Matei Ai Tudo bem, peguei aqui Eu já ia morrer aqui Não tinha muito o que fazer, não Por causa do Zillion A gente tá com a ult Mais uma, mais um Meu Deus Meu Deus Meu Deus, que crime Ok, faltou um K Pra gente fechar esse aqui Bate Meu Deus, o cara tava stunado Me bateu no maluco Stunado Foi rapidão Farma mid Depois a gente volta pros Ramin Olha, eu tô com um farm parecido Eu tô nível na frente Então tá de boa Vou matar a Caitlyn lá no bot Já já Nem vou gastar minha estética Nesses minions aqui Gastar aqui Dá pra levar essa torre Dá pra levar a torre Vou levar a torre primeiro Aí eu desço A gente levantou E vai embora Pronto Agora a gente vai Fica que eles tão drag Aí ó Não Mata Matei Matei Chora 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 pro ratão Chora pro ratão Cara, agora eu vou fazer Será que eu faço isso aqui? Vamos ver o time deles Preciso fazer isso Ou isso Buffaram o Gumi, né? Acho que eu vou fazer Gumi, cara Buffaram o Gumi Eu quero testar Vou fazer Gumi É isso Vou fazer Gumi Beleza Show de bola Switch dos roaming Tá dando bom Agora a gente vai fazer Uma baguncinha Vai bagunçar aí Por Summoner's Rift Vamos lá no bot Eu vou nem me demais, mano Deixa Ó, Nico Virou um minion ali Chegando Ah, velho Puta, faltou um hit, velho Ah, faltou um hit, cara Mate esse cara Boa Que isso Que que ela virou Não sei nem o que ela virou Eu vou dar a volta ali Quero nem saber Cadê? Ah, não dá Ai, não deu F Droga Droga Eu preciso do par de nível, velho Vou pegar nível 11 Pronto, nível 11 Sustrainar meu rato Ó como empurrou a wave rapidão Empurrou a wave rapidão, mano Vamos ver se nós achamos alguém aqui Perdirão Eu tô sem o que? Bora, rapaz Ó como empurrou a wave rapidão Olha isso aqui, velho Maravilha Pronto, velho Sai aqui Sai fora Sai fora, rapaz Tá todo mundo aqui, velho Nossa, como eu queria ter ult agora, velho Que esses caras tão fazendo bot, velho Eu não vou lá, não Foda-se O que que tá fazendo ali, velho Vou pegar essa Ashe Quatro Será que ela tá aqui? Ah, ela foi lá pro top, mano Desgraça Quero matar a rapaziada, velho Quanto que é, gente? Vou dar o meu acho 90 segundos Só que eu era mais baixo, viu Que base, vai Vamo aí É que ainda não fecho a espada GPC Então não vale a pena E base ainda Ih Vem cá Vem cá Vou levar essa torre Vem cá Vem cá Vem cá Com base Agora a gente vai base Possa, minha Ashe tem 50% de farm, velho Que da hora Show, tô bem forte, velho Bom que a gente empurra rapidão Consegue farmar E aí mete os Mete os roaming muito louco aqui, velho Opa 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 Isso aqui vai dar bom Ah Isso aqui vai dar melhor ainda, viu Se liga, se liga, se liga Morreu Morreu, morreu, morreu Ah Ah, não deu pra jogar o Zouzinho Desgraça Matar MF lá embaixo Pegar MF Já era pro CMF Chora Que eu tô chegando Ah, não Vem cá Falou Ah, velho Esse slow, cara O cara tá de De mandio Como é que é o nome dessa merda aqui, velho Eu não quis Eu não quis lutar antes Manopla Eu devia ter lutado antes, cara Eu demorei muito pra lutar É Que droga, velho Fazer Rei O que que eu faço aqui? Rei, será? Bom Eu vou fazer alguma coisa de Lifestill Não sei se eu faço Rei Com Arc Escudo Talvez Arc Escudo, viu, mano Mano, Mobility pra Twitch é muito roubado, velho Você só fica andando o mapa inteiro Pegando Kill Que isso, velho Ninguém nunca sabe onde você tá Ai, ai Agora eu tô forte pra baralho Eu preciso ver o que que a Nafir faz, velho Eu não faço ideia até agora, mano Ai, quatro Ai, agora vai Fala que eu tô sem ult, né, velho Tô um pouco triste Mas tudo bem Oh, Double Kill Chora pro ratão Chora pro ratão Chora pro ratão Chora porque Chora porque Chora pro ratão Ih, não vai ter ninguém aqui Vou levar tudo E fora, mano Ai Eu demorei, acho Pra jogar os negócios Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Tamo forte, tamo forte Tamo coletando Kill Tamo quanto? 14 barra 4 Vou sair matando a rapaziada agora, velho Nego, não vai ter paz Um segundo de paz, velho Só o Shanker vai ser meio chato, né, velho Que ele tá cheio de coisa aqui Aí é meio embaçado Mas de resto Morreu Nossa, que flash bom Nossa, ela errou tudo Que ela tinha direito Como que ela podia errar Ela errou Mano, eu preciso ver as habilidades Da na Fury, mano Eu ainda não sei o que esse boneco faz Vou pegar o Red Ih, não tem Red A Red, não Fora Vou ter que pôr a Mid, cara Antes de eu poder rotacionar Vamos ver se eu duplicou Em alguém aqui agora Essa é a paz Se legal Se liga, se liga Se liga Oh Bora Ih Ah, eu não queria dar mais out no Shen, velho Eu achei que não valia a pena Cara, eu acho que eu preciso de uma QSS aqui, hein Pra eu me livrar desse taunt do Shen 16 barra 5 Cara, eu queria pegar a Caitlyn Eu queria pegar 2, velho Só não pode ser o Shen Tipo, pegar a Caitlyn A MF Algo assim, tá ligado? Que a bagunça tá feita Cadê a? Mano, ela tá Ela tá tentando até agora Fazer uma play Fingindo que é Minion Olha lá Porque, mano O Kayn também é fácil Todos são fáceis de matar Menos o Shen, velho Eu consegui explodir todos Menos ele Nossa, o que ela tá fazendo aí? Matar a MF lá Agora deu TP, velho TP é esse, pai Pra que que você deu esse TP, pai? Meu Deus Cara, velho Tá fazendo o Baron? Não Pera aqui, Caitlyn, velho Me liga Matei Agora eu vou matar mais um Matar mais um Se liga Se liga, se liga, se liga Se liga Não pisca Eita, rasgueira Que bonecão Eita Nossa Segura o dano Não tem Minion pra gente levar Essa Ashe tá me seguindo, velho Sai fora, papai Esse moleque aqui é muito quebrado Errou Se liga, se liga Ah, velho Ela Meu Deus, cara O Shen salvou ela Que eu não consegui dar auto-ataque, mano Porque eu ficava pegando no negócio do Shen Flash Flash do Shen Vamos com 20 kills já Ai, velho Será que eu troco alguma coisa? Será que eu vou vender a Mobility? Eu não quero vender a Mobility, velho Eu gosto da minha Mobility Ai, ai Não sei se vocês lutam sem mim, mano Opa Luta Vai na Fear Não sei o que você faz, mas Passa Boa Boa, time bom É isso, time Pegar o Head, vai Ih, eles deram o FF Não aguentaram o Ratão Não aguentaram o Ratão Não aguentaram o Ratão Mid Gostei de jogar de Ratão Mid, hein, mano Você só rusha a mobilidade Sai ganhando a rapaziada Fica forte E aí depois que ele ficou forte Um abraço, viu, filho Não tem muito que o time inimigo possa fazer, não, velho Você com 3, 4 itens, mano Eles estão ferrados Pra não falar outra coisa, né, meu querido Vamos ver Quanto de dano será que eu dei Eu acho que eu fui top damage, com certeza Eu acho que com toda a certeza do mundo Eu fui top damage Vamos honrar o NAR Vamos ver Vamos ganhar até uma caixa Beleza, beleza Na minha caixa Tome meu dano Tome meu dano 35k damage Não esquece de deixar o like, rapaziada Tamo junto Tchau